Minha saia tá caindo. Minha saia tá caindo. DICRIRSO, Escolha esse pinto! Gente, eu perdi uns 5kg nessa última semana. Eu tava louco até gorda. Tava bem descuidado. Agora eu tô... DICRIRSO, vai lá, manda marcar pra mim. Vai lá, manda marcar pra mim aqui um negocinho, vai lá comprar. Cadê a caneta que eu deixei aqui? 3kg de castanha, que eu vou fazer um arrozinho. Gente, pra você que não conhece o DICRIRSO direito, é meu filho. Ele é o DICRIRSO. Tá aqui, ó. Uma mania feia de mostrar o pinto. Falando, Escolha esse pinto, diabo! Não sei por quê. O DICRIRSO tá com 18 anos já. Não quer saber da pai mais, abandonou a pai. Não quer ir pra escola, não quer fazer nada. Fica trancado debaixo do suai o dia inteiro. É o dia inteiro. Toma café debaixo do suai. Armoça debaixo do suai. Janta debaixo do suai. Até caga debaixo do suai. Tá ferindo bosta aquele suai ali, ó. É filho do Vantuir. O Vantuir, no ex-marido, nós morávamos em Ortigueira. Conheci o Vantuir lá. É meio primo meu. Eu desconfi que é isso, que o DICRIRSO tem meio trancado na cabeça. Que primo com primo não pode. Porque o primo é pecado. E daí veio o DICRIRSO. Não me dá desgosto, não tem nada. Só não quer saber de estudar, não ajuda aqui na casa. De vez em quando surta aí. Surta-se! Os filhos do vizinho vêm convidados pra brincar aqui? Não vem. Fica ali debaixo. O dia que eu cobrir esse suai aqui com tijolo, o que ele vai fazer? Ficar no fogo, certo? Gente, uma coisa eu não posso reclamar do DICRIRSO. O DICRIRSO, trabalhador, nisso puxou o vantuir. Porque se precisar chujar, eu não vagabundo! Arruma uma bicicleta, gente. Aqui em casa chega de bicicleta descoçada. Agora eu vou pegar o bicicleta que tá arrumando aqui, ó. Vou pegar pra você ver. Lá de ela, eu vou mostrar pro povo ali. Vou mostrar pro povo ali. Vou mostrar que você arruma, idiota. Ô menino, biche! Ô menino, senhoras e senhores, cintia. Mas que laga aqui? Ah, folia! Que eu não tenho de dar na cabeça? Ó, gente. Esse bicicleta aqui, ó. Ele tá arrumando agora essa aqui, ó. Ele faz tudo certinho. Arruma correia, ó. Arruma tudo. É um talento nato. Puxou o vantuir. Nisso eu não tenho nada que acreditar mais. Tá! Arruma essa barra aqui. O dono vem mostrar pra roupa aí. Isso foi isso. Eu queria mostrar pros outros a bicicleta que ele arruma aqui. Que isso é louco de Cristo! Ele manda o raio em mim. Agora eu vou bater. Sai daqui. Corra! Corra que eu vou ter pegada. Corra! Tá me batendo! Pra respeitar a minha mãe! Pra respeitar a minha mãe! Pra respeitar a minha mãe! Corta aqui! Corta aqui! Não aguanto bater mais. Verte aqui. É bom que você suma aqui. Quer agradar? Faz de tudo pra agradar. Compra roupa, compra doce. Pra me agredir com a coroa da bicicleta. Vê se não dói em você! Que troço, velho! Me ajuda a me recolher a roupa aqui. Uma chuva que tá vindo aí. Gente, esse é o de Cristo, meu mais velho. Apresentando pra vocês. Nunca falei mais dele. Nunca falei, porque eu não sou mal de falar mal de ninguém. Aqui, ó. Arranca essa franca. Essa franca é bonita. A opressão vai de 9x7 já. E essa é a chuva. E eu com roupa no varal. E de Cristo não me ajuda. Meu Deus, gente. Tá chovendo. Pai amado. Vou ter que recolher a roupa do varal. Meio de Cristo! Deixa eu dar mais. Que dia que você recolher a roupa? Para de sujar a roupa! Meio deus. Meu Deus, gente.